Tem uma coisa que eu falo muito em aula. Quando você olhar para o seu trabalho, não é a vaidade do Instagram, não é a vaidade de... É a vaidade de entender que você... É tão fácil não fazer. Você fez. Quando você fez, você não está sozinho. Você carrega uma ancestralidade em você que está lá. Então, olha com carinho para o que você fez. Olha como uma pegada. Não é para ser maravilhoso. Não, mas eu fiz isso. Eu podia não ter feito. Era muito mais fácil não ter feito, mas eu fiz. E não olha com o olhar que você imagina que os outros vão olhar. Olha com... Entenda a beleza daquilo. O valor daquilo. Mesmo que só seja para você. Esse é o valor. É para você. E você fez. E é bonito você ver. E não é vaidade, não é nada você encontrar uma beleza e ver uma beleza no que você fez. E é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri